Bom, vamos lá. Hoje eu vou começar a passar para vocês um pouquinho de dicas práticas e vamos começar falando sobre posicionamento quando você estiver andando uma bike de speed. Existem algumas formas de você pegar no guidão e é sobre isso que eu vou falar hoje para você. Pegando no drop superior, como a Vivi está pegando, você tem uma pedalada mais confortável, não tão aerodinâmica, né, mas confortável mesmo. Tipo, você usa muito para treinamento de forma efetiva, mas em contrapartilha você não é a pegada agressiva, como a gente diz, você não fica tão agressivo, é uma pegada realmente de conforto que você usa para um treino, por exemplo, de resistência. A maior parte do treino de resistência pode estar pegando em cima, porque você consegue respirar com mais facilidade, os ombros e as costas não são tão sobrecarregados nesse tipo de pegada no guidão. Mas muito eficiente também, né, é só saber usar e é para isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje. A próxima pegada que eu vou passar para vocês é a pegada quando você pega no STI, né, no trocador de marcha, digamos assim. E pode ver que o posicionamento do ciclista já fica bem mais agressivo, mais aerodinâmico, né, você corta melhor o vento. É uma pegada um pouco, não tão confortável como a anterior, né, veja só as mãos dela como que está e como muda também o posicionamento do corpo dela. Ela fica mais inclinada na bike, um pouco mais deitada, digamos assim. O vento não bate de forma tão frontal, bate mais no ombro dela e a velocidade tende a desenvolver mais, né, você consegue até recrutar melhor a fibra muscular e fazer até mais força. Realmente é uma pegada bem mais agressiva e também muito utilizada. Eu me sinto confortável, te confesso que a maior parte do treino eu faço naquela pegada anterior. Essa pegada que a Vivi está fazendo agora, pegada no drop inferior do guidão, é totalmente agressiva, ela já está totalmente, é, cortando totalmente o vento e a gente costuma pegar isso daí pra desenvolver o máximo de velocidade possível, seja numa descida ou seja quando você estiver num pelotão que a velocidade estiver muito alta, né, você tem que ficar muito atento porque a acessibilidade aos freios já não é tão fácil, você tem que ter uma desenvoltura maior pra acessar os freios, então você tem que estar atento àquilo ali. E agora eu vou falar pra você um pouquinho sobre você pegar em cima no guidão e andar em pé, né, esse é um movimento muito característico também, a gente usa muito essa forma de pedalada pra subir, é muito eficiente, principalmente quando a subida for mais íngreme, sabe, a gente realmente precisa estar pegando em cima pra passar essa subida com um pouco menos de força. O gasto energético, quando você pega em cima do guidão, você gasta mais energia, mas em contrapartida você faz menos força com a perna de forma efetiva, porque a alavanca que você faz, ó, veja que existe uma alavanca da bike, né, de um lado pro outro, faz com que sobrecarregue menos o quadricipso femoral, né, o músculo da coxa, pra fazer força pra subir. Então sempre que você pegar uma subida curta e íngreme, você pode usar esse movimento de pedalar em pé na bike, ou até mesmo se for uma subida muito longa, a gente usa essa forma de pedalar também, pra, de repente, tá usando a musculatura de uma forma diferente e evitando uma fadiga precoce. É muito eficiente. Pode, peça isso daí no treinamento que vocês vão sentir um efeito muito positivo, tá. Tem uma outra forma de pedalar em pé também, que é pegando embaixo, né, veja só, essa forma de pedalada a gente usa muito em corridas ou em pelotão, quando tem uma aceleração, pra você acelerar é mais rápido, é mais fácil, você fica mais ágil no ensino da bicicleta. Você pega embaixo, desce, marcha e acelera. Veja que também existe o pêndulo. Agora eu quero enfatizar pra você o quanto é importante você tá com o abdômen fortalecido e com os braços e os músculos dos dorsais também muito fortes, pra você ter força pra fazer essa alavanca com o braço, da bike com o braço, né, e aí você tira um pouco a força de cima da perna. Pode fazer isso aí no treinamento que vocês vão entender o que eu tô falando. Essa pedalada nunca faça. Veja só, isso é totalmente errado, você pegar no drop superior do guidão e pedalar em pé. Por que que é errado? Veja que você não tem acesso aos freios, você tá totalmente impossibilitado, se você pega um obstáculo, se acontece alguma coisa na sua frente, não existe. Até pra você se equilibrar em cima da bicicleta é extremamente complicado. Dá vontade de colocar um X bem grande nessa tela agora, não faça isso, tá bom? Bom, é isso hoje, pessoal. Se você gostou desse nosso vídeo de hoje com essas dicas, deixa um like aqui pra nós, deixe alguma sugestão, faça algum comentário. A gente tá começando esse projeto com dicas práticas. Já tava demorando pra gente começar a agregar esse tipo de informação pra vocês. Não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que a gente pode. E, mais uma vez, esperamos que possa agregar ao seu treinamento diário de ciclismo, de estrada, mountain bike, pista e por aí se vai. Um abraço, até o próximo. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.